Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu vim aqui contar pra vocês como que foi o processo pra eu poder tirar minha carteira de habilitação. Eu demorei um pouquinho pra poder vir gravar esse vídeo porque eu estava treinando com o nosso carro. Estava aprendendo na prática como que era, né? Então, treinei um pouquinho, agora eu vim aqui contar pra vocês como que tá sendo depois que eu tirei a carta. Vou contar o antes também, como é que foi. Então, eu espero, gente, que esse vídeo motive aí quem já tirou a carta e não tá dirigindo ainda. Motive a começar a dirigir ou então quem tá pretendendo tirar a carta e ainda não tirou, a iniciar, né? Espero que esse vídeo ajude aí. E se você gostar do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal que ainda não é inscrito. Ative também o sininho de notificação porque você ativando o sininho de notificação, quando eu postar um novo vídeo, você já é notificada. Aí você já sabe que tem um novo vídeo no canal. Então, ative aí o sininho, tá? Quem ainda não ativou. E, gente, eu vejo que muita gente não tá me acompanhando lá no Instagram. Vão lá me acompanhar no Instagram, gente, que lá no Instagram eu dou várias dicas de dona de casa também. Eu mostro meu dia a dia nos stories. Então, você acompanha muito mais do que aqui no canal. Quem não tem Instagram, tudo bem, acompanha por aqui. Mas quem tem, vai lá me acompanhar, tá bom? Então, e é isso, gente. Vamos lá iniciar. Eu vou iniciar desde o comecinho, né? Desde quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu não pretendia tirar a minha carteira de habilitação. Eu nem pensava nisso. Porque eu, quando eu tinha 18 anos, eu entrei em um trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Então, pensar nisso nem, tipo, não foi uma hipótese pra mim, né? Então, eu, quando eu tinha 18 anos, eu entrei no trabalho. Então, eu não pensava nisso. Mas aí, gente, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, aí eu via que algumas pessoas tinham carro. Algumas amigas minhas já tinham carta, né? Já tinha carteira de habilitação. Claro que muita gente na faculdade era mais velho do que eu. Eu via que muita gente tinha a carteira de motorista, né? E tinha essa liberdade de dirigir, de não pegar ônibus, de não pegar trem. Então, eu fui criando essa vontade de tirar minha carteira de habilitação a partir daí. A partir que eu entrei na faculdade. Só que, gente, como o meu trabalho era de telemarketing, eu ganhava pouco, e eu tinha que pagar a faculdade. Quem fez faculdade sabe que gasta demais, gente. Nossa, era meu salário praticamente todo na faculdade. Então, eu adiei isso. Eu falei, ah, vou deixar pra depois, quando eu terminar a faculdade. Eu terminei a faculdade, comecei a namorar. Comecei a namorar com o Rafa, né? Antes de terminar, na verdade. Só que aí, eu comecei a namorar com ele. E aí, eu não pensava mais nisso. Porque ele tinha carro. E toda vez que a gente ia passear, ele me levava, né? Então, eu não pensei mais nisso. Esqueci de tirar a carteira de motorista. Até que, quando a gente casou, veio essa vontade de novo de eu tirar a carteira de motorista. Porque todo momento que eu tinha que ir em algum lugar, como eu peguei esse hábito de sempre o Rafa ir dirigir para os lugares, Eu tinha essa vontade de ir nos lugares de carro. Então, eu tinha que estar pedindo pra ele, pra ele me levar. E eu não queria ir de ônibus ou de trem. Então, foi criando aquela coisa. Ai, tem que pedir pra ele de novo, sabe? Aí, ficou muito ruim pra mim. Só que, como a gente tinha acabado de casar, a gente não tinha muitas condições. A gente tava reformando a casa e também ganhava pouco, né? Então, não dava pra eu poder tirar a minha carteira de motorista também naquele momento. Aí, eu adiei de novo. Eu falei, ah, deixa pra depois. Quando as coisas melhorarem, aí eu vou tirar minha carteira de motorista. E aí, a gente decidiu vir pra praia. Eu queria também, já tava naquela vontade louca de querer dirigir, porque eu queria ir visitar a minha família, indo de carro, né? Então, veio essa vontade mais, assim, deu mais essa vontade de querer tirar a carteira de motorista. E aí, o que que eu fiz? Quando a gente se mudou, eu fui em algumas autoescolas perguntar quanto que era, porque eu não tinha nem noção quanto que era. Eu nunca tinha perguntado. Aí, eu fui algumas e pesquisei. Vi os valores, fiquei pensando, né? Porque o valor é caro. E aí, eu fiquei pensando se ia dar certo. E fiquei me planejando pra começar, né? Sempre procurava uma outra coisa. Sempre vinha outras coisas, mas que tinham prioridade, sabe? Então, eu adiei também de novo, gente. A partir desse momento, né? Só que eu sempre falei, ai, meu Deus, me dê forças pra eu continuar trabalhando, ganhar bem. E consegui tirar essa carteira. Porque toda vez aparece uma outra coisa pra eu poder fazer e eu não tiro minha carta. Até então, que o Rafa decidiu me ensinar como dirigir pra ver se eu ia pegar esse jeito, né? Porque, às vezes, algumas mulheres têm medo. Tira a carta, mas não dirige. Então, ele me treinou um pouquinho pra eu poder aprender. Só que eu não consegui, gente. Nossa, eu fiquei tão nervosa no dia que ele me ensinou. No dia que ele me ensinou, a gente ainda tava com palho. E aí, era de trocar a marcha. Só que a trocar... De trocar a marcha era tão confuso pra mim, que eu falei assim, ai, meu Deus, isso aqui é tão complexo. Isso aqui não é pra mim, não. Aí eu falei, ai, eu acho que eu não vou tirar a carta nunca, porque isso aqui é muito difícil. Eu não sei quando mudar, sabe? Aí eu fiquei pensando isso. E aí, quando a gente trocou de carro, que a gente trocou por um automático, o Rafa me ensinou de novo, né? Que da vez que eu tinha andado de carro, eu andei só uma rua reto. Depois não andei mais, porque eu tinha desistido. Aí o Rafa comprou o carro automático e ele me ensinou de novo como dirigir no carro automático. Nesse carro, gente, eu peguei de primeira. Foi super fácil e eu falei, nossa, agora sim vai dar certo de eu tirar minha carteira. E aí, a gente tava ainda no outro apartamento nessa época, né? Aí eu peguei o carro e dirigi um pouquinho, só em uma rua vazia mesmo, que ele me ensinou. E depois eu não peguei mais. E aí eu falei, ah, agora eu vou tirar, amor, agora eu vou lá ver. Eu fui em autoescola, fui perguntar valor, mas eu não, tipo, não tive a coragem de falar, pronto, é essa daqui. Aí eu adiei um pouquinho mais. Até que a gente mudou pra esse apartamento. E aí eu fui em outra autoescola. Aí a gente mudou pra esse apartamento, acho que ficou uns quatro meses, cinco meses. Eu não sei o tempo certo, gente, mas um tempinho depois eu já fui ver de novo. Porque era uma vontade que eu tinha de querer ir nos lugares e visitar minha família, ir em casa de amiga e ir dirigindo, sabe? Eu não queria ter que ficar pedindo pro Rafa toda vez que eu precisar ir num hospital, ir na casa de uma amiga. Então eu fui já ver como que fazia, né? Aí eu fui numa autoescola, fui perguntar os valores e tudo mais. E aí ele me passou. Nesse dia, gente, eu falei assim, eu pensei assim na minha cabeça, né? Acho que foi até Deus falando comigo, pra eu tirar logo. Porque toda vez eu ia e eu não coisava, não tinha coragem. Aí eu falei assim, como moço, moço, eu vou fechar. Só que, primeiro eu vou mandar mensagem pro meu esposo, pra poder perguntar pra ele se tudo bem, né? Porque tudo que eu faço, tudo que o Rafa faz, a gente comunica um ao outro, né? Então eu mandei mensagem pra ele, perguntei se tudo bem, se tava tudo ok, eu fazendo aquela autoescola. Aí ele falou assim, ah, tudo bem, pode fazer nessa. E aí eu fui lá e fechei com o moço. Falei assim, ah, eu vou fazer aqui na autoescola mesmo. Aí você só me explica como que é o processo, como que vai ser pra poder pagar. E aí no dia eu paguei, eu não lembro os valores, não vou conseguir falar pra vocês os valores. Mas eu paguei, eu acho que em torno de uns mil reais, não sei direito, eu não lembro agora. Aí eu paguei no cartão de crédito. E aí ele agendou o meu exame de vista. Meu exame de vista foi cento e pouco, eu paguei lá mesmo. Eu fui pagando algumas coisas conforme ia acontecendo, né? E aí ele marcou meu exame de vista, eu fui lá fazer o exame de vista. Foi super fácil o exame de vista, porque o exame de vista você só olha algumas letrinhas que tá passando. E algumas letrinhas fica bem pequenininha. Se você tiver com a visão ruim, você não vai enxergar. E aí se caso você for e você não conseguir enxergar, eu acredito que eles vão te passar pra um médico pra poder ele ver pra você usar óculos. Mas caso você tenha visão boa, você vai passar de boa nessa parte. Porque é bem tranquilo mesmo. E aí tá, eu fui, passei nesse, e aí eu fui agendar o próximo que era o exame psicotécnico. Esse exame, gente do céu, esse exame é terrível. Nossa, eu odiei. Mas não por ser difícil, ser algo difícil. É porque ele é demorado e ele é bem complexo. Lá no exame psicotécnico tem umas coisas que a gente precisa fazer. Tipo, tem um que é de linha, você coloca um monte de linha e tem um tempo pra você colocar. Isso ele vai ver como que é o seu emocional, como que você tá, se você é doce, não é. E aí tem esse, também tem um de imagens, que você tem que coisar a imagem certa. Tem quatro imagens, tem que colocar qual que é igual. Tem várias coisinhas, gente. Agora eu não vou lembrar porque já faz um tempo já que eu fiz, né? Mas tem várias coisinhas e é bem demorado, então foi bem chatinho. Mas aí eu também passei de primeira porque, né, não tinha nenhum problema. Só deu que, nos pauzinhos que eu fiz, deu que eu era muito ansiosa e que eu era um pouco insegura. Só que o nível não era tão acima, tipo, dava pra passar de boa no exame psicotécnico. Aí, gente, depois do exame psicotécnico, eu fui agendar a minha aula prática. Eu agendei a minha aula prática, aí eu aguardei eles me chamarem, porque tem que aguardar eles chamarem. E nisso demorou um pouquinho, tá? Porque tem que sair a turma certinho. E aí eles agendaram. Aí comecei, né? Comecei as aulas práticas. Também eu achei super chato porque eu queria logo pro prático, sabe? Dirigir, aprender a dirigir, eu queria mais nas aulas práticas. Mas foi muito bom porque aprendi muita coisa nas aulas teóricas. E aí, na aula teórica, gente, como que é? Ele vai te falar do trânsito, das placas, tudo que envolve o trânsito. Acidentes, tudo. E aí, depois das aulas teóricas, você tem que fazer uma prova. Aí eu fui lá fazer a minha prova, gente. A minha prova, eu tava com muito medo de não passar na prova. Porque eu achava que era muito difícil. Mas ela é muito fácil, gente. Eu passei de primeira na prova teórica. Porque tudo que passa na prova teórica, é tudo que passa nas aulas teóricas. Então, se você estudou, se você foi nas aulas, não tem como você não passar. Só se você, tipo, acabar achando que é uma coisa. Mas se você estudou, gente, passa de boa. Lá você tem que acertar 21 perguntas, são 30. E eu acertei 26. É bem facinho. Você estudar, você consegue passar de primeira e é de boa, tá, gente? E aí, tá. Fiz a prova, passei. Fui falar com a alta escola. Aí, depois daí, eu fui... Eles agendaram, na verdade, né? Eles agendaram as aulas práticas pra poder fazer. Aí eu fiquei bem ansiosa pra poder começar. Porque não sabia nada, né, gente? Eu dirigi com o Rafa e, tipo, tava achando aqueles negócios de trocar a marcha muito doido. Não tinha noção de como que era. Não consegui pegar a troca da marcha, né? E aí, eu fiquei preocupada, achando que eu não ia conseguir. De primeira, no primeiro dia, ele falou pra eu começar a dirigir na rua, junto com os carros. Eu achei que a gente ia pra um lugar livre, sem carro nenhum. E aí, ele pediu pra eu ir nesse... Na rua mesmo, né? Onde tem carro. E aí, depois que eu dirigi no primeiro dia, Foi terrível pra mim, porque eu dei várias mancadas, vários erros, que eu não sabia nada. Mas ele foi me instruindo, falando tudo que eu precisava fazer. E aí, do primeiro dia, eu falei assim, Nossa, eu vou demorar muito pra poder aprender a dirigir. No segundo dia, gente, já foi diferente. No segundo dia, eu já sabia ligar, já saí, sem ele precisar me falar. E no segundo dia, foi tranquilo. E aí, eu falei assim, Ah, não, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir sim, porque eu consegui sair. E no segundo dia ainda, tinha quantas aulas? Tinha, acho que umas 14, 15 aulas, 20 aulas. Tinha bastante aulas, viu, gente? E aí, eu fui. E no segundo dia, dei algumas mancadas na hora de parar o carro. Deixava morrer, dava freada brusca. E aí, eu fui aprendendo, né? Conforme as aulas iam passando. Aí, ele me ensinou primeiro. Ele me ensinou a dirigir na Avenida da Praia. Pra quem é da Praia Grande, vai saber como que é aqui. Primeiro, ele me ensinou na praia, né? Na rua da praia, que tem menos carros. É mais tranquilo pra dirigir. Depois, ele me ensinou na Avenida. Quando eu já tinha pegado o jeito, né? Ele me ensinou na Avenida, onde tem bastante carros, farol. Aí, eu tava morrendo de medo, mas também consegui dirigir. Claro que, vários erros eu fui dando conforme ele ia me ensinando. Mas, eu consegui também. Aí, depois que ele me ensinou na Avenida, aí a gente começou a fazer as balizas. Eu pegava um pouquinho mais de água que minha avó está perdendo. Então, aí ele começou a me ensinar a baliza, gente. A baliza, eu achava que era uma coisa muito difícil. No primeiro dia mesmo que ele foi me falando, ele falou tudo pra mim. Olha, esse é o processo, isso é aquilo, você faz assim, assim, assado. Aí, eu fiquei assim. Hã? O que você falou? Ah, eu fiquei muito bugada naquele dia. Aí, eu fiz. E não consegui fazer direito na primeira vez. Na segunda vez, eu já consegui mais ou menos. Na terceira, aí já foi quase bem. Aí, na quarta, aí fui. Fui bem na baliza. E depois que eu aprendi a baliza, eu vi que a baliza é o mais fácil, gente, do que dirigir na rua mesmo, né? É que quando a gente não sabe as coisas, parece que é uma coisa muito complexa. A gente tem que ir na prática aprendendo, né? Pra poder pegar a prática mesmo de dirigir. E aí, tá. Na baliza, tava tudo certo. Aí, eu tava dirigindo depois que eu treinei a baliza. Nos finais das aulas, eu tava andando tudo que era canto. E ele nem precisava mais me falar nada. Eu só... Eu fazia as coisas, sabe? E aí, agendamos a prova... Depois que eu terminei, agendamos o exame prático. Pra eu poder fazer. Ah, gente. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar com vocês é sobre o meu instrutor. O meu instrutor, ele foi super tranquilo comigo. Me ensinou as coisas tudo certinha. Foi super calmo. Então, eu acho que isso ajudou muito eu conseguir a dirigir, aprender mais rápido. Porque se ele fosse rígido comigo, se ele fosse muito bravo, eu acho que eu não conseguiria da mesma forma que ele me ensinou. Ele me deixou super confiante comigo mesma. Ele ficou falando, nossa, mas você já tá fazendo tudo. Nossa, você vai passar de primeira no exame. Vai dar tudo certo. Não tem como você errar, que você já tá dirigindo melhor que muita gente que já tem a carta, né? Ele foi falando isso pra mim e motivando eu a não ter essa preocupação na hora do exame. Porque muita gente fica preocupado, fica nervoso na hora do exame. Mas, enfim, ele foi ótimo comigo. Amei o instrutor que me deu as aulas. E aí, gente, depois agendei o exame prático. E aí, pra fazer o exame prático, eu tive que fazer uma aula, porque ficou um mês, né? De tempo, assim, que eu terminei as aulas práticas e fui fazer o exame. Aí, eu falei, ah, eu tenho que fazer outra aula, porque eu posso ter esquecido algumas coisas, né? E aí, eles me deram mais uma aula. Depois que eles me deram mais uma aula, no dia seguinte eu fui fazer o exame. Gente do céu, eu não quero preocupar vocês, mas esse dia, eu acho que foi o pior dia da minha vida. Nossa, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Nossa, gente, foi terrível esse dia. Nem quero lembrar. Ainda bem que eu me lembrei desse dia, porque é muito tenso. Sei passar por isso. Nossa, gente, é muito, muito, muito tenso. Não se assustem comigo. Vai dar tudo certo no seu exame, se caso você for fazer, tá? Mas é que eu mesma fiquei bem nervosa. Só na hora também, né? Me surpreendi comigo mesma, porque na hora eu tava super tranquila. Eu só fiquei nervosa mesmo na hora de fazer o exame, quando eu entrei no carro. Antes de eu entrar no carro, eu tava super tranquila. Eu tava acalmando o pessoal que tava nervoso, porque tinha muita gente nervosa lá. As meninas falando que não ia conseguir, que tava com medo, que esqueceu de tudo. Aí eu falava pro pessoal, não, vai dar tudo certo. Fica tranquila. É fácil. Você vai fazer as mesmas coisas que você aprendeu nas aulas. Você vai fazer as mesmas coisas que você aprendeu nas aulas. E fui tranquilizando algumas pessoas. Só que esqueci de me tranquilizar, né? Na hora eu tava tranquila, mas quando eu entrei no carro, mudou totalmente o meu humor. Eu não sei nem o que aconteceu, gente. Eu não consegui controlar o meu nervosismo. Eu tava tão nervosa que o meu pé, ele tremia, gente, que eu não conseguia parar ele. Ele tava assim, tipo, tremendo direto e não conseguia de jeito nenhum. Mesmo pensando em outras coisas, meu pé ficou tremendo. Aí tá. Eu fui fazer o exame. Fui indo na... É uma fila de carros, né? Aí eu fui indo, seguindo. Até então, não tava tão preocupada assim. Mas quando o examinador entrou no carro, fiquei muito nervosa na hora que ele entrou no carro. Ele entrou no carro, me deu bom dia. Foi super simpático comigo. Eu dei bom dia pra ele também. Aí começamos a iniciar. E aí tá. No início, eu fui lá e fui fazer a baliza. E aí eu tentando repensar nas aulas. Tentando lembrar o que o professor foi me ensinando. Só que parecia que eu tinha esquecido de tudo, né? Não vinha nada na minha cabeça. Só vinha a preocupação mesmo. Será que eu vou conseguir? E aí tá. Eu fui, fiz a baliza. Com calma. Fiz bem tranquilinha. Nem sei o tempo que eu fiz a baliza. Mas eu fiz tudo certo. E passei na baliza. Aí eu virei o carro pra frente. Que a gente tem que virar o carro e parar. Parei. Tudo certo. Virei pra poder entrar na rua. Virei pra entrar na avenida. Depois a gente tem que entrar na rua de novo. Virar pra direita. Aí dei a seta. Entrei na rua. Tudo certinho. Aí eu achei que eu ia passar, gente. Porque eu já tinha passado na baliza. E muita gente lá no exame tava reprovando na baliza. Então eu falei assim. Ah, eu vou passar. Já passei no mais difícil, né? Então acho que eu vou passar sim. Quando foi numa rua que é a rua sem... Que é parada obrigatória. No final da rua. E aí eu fui e parei nessa parada obrigatória. Porque eu sabia disso, né? Eu sabia de tudo. De tudo que tinha que fazer. Eu sabia porque eu revisei demais. Eu vi muitos vídeos. Eu estudei muito. Pra poder conseguir passar de primeira. E aí, gente. Eu fui. Parei. Quando foi pra continuar, né? O percurso. Eu esqueci da... Como é que chama? A marcha. Eu esqueci da marcha. Tava na segunda. E eu esqueci de mudar pra primeira. Porque sempre quando a gente para, a gente tem que colocar na primeira de volta, né? E aí eu fui sair com a marcha na segunda. Aí tá. Eu fui sair assim. A rua acho que morreu. Eu nem me lembro muito porque eu tava tão nervosa. Achei que meu celular tinha descarregado, gente. Então, eu tava tão nervosa que eu... Deixa eu colocar aqui pra carregar. Bom, gente. Voltando. Coloquei aqui meu celular pra carregar. Porque eu tô olhando no vidro ali. E ele meio que escureceu. Mas é que tava descarregando. Aí pra não parar o vídeo aqui, coloquei ele pra carregar. Então, o que eu tava falando, nem lembro mais. Ah, sim. Lembrei, gente. Então, eu tava lá na rua, né? Na parada obrigatória. Eu parei com a marcha na segunda. E aí morreu o carro. De primeira. Aí eu fui lá e falei assim. Ah, meu Deus do céu. Aí eu fui de novo. Coloquei na primeira e fui pra sair. Só que eu acho que meu pé... Não sei o que aconteceu com meu pé. Que na hora de tirar o pé da embreagem. O meu pé ficou tremendo. E aí eu tirei o pé da embreagem. Tipo, meio que coisando. Parando e coisando assim. E vindo com tudo. Aí morreu o carro de novo. E aí já era, gente. Deixei morrer duas vezes. Aí eu reprovei. Aí ele falou pra eu sair do carro. Ele dirigiu e me levou até o final. E aí a partir daí eu comecei a chorar. Chorei, caí uns plantos. Porque depois pra você fazer outra aula. Você tem que pagar também. Então, era outro custo. E ter que esperar de novo. Vim outro exame. E aquele nervosismo de novo. Aí eu comecei a chorar. Nossa, foi terrível nesse dia. Pior dia da minha vida foi esse. E aí, gente. Num segundo exame. Eu tava tentando ficar tranquila. Mas já estava assim. Ai, meu Deus. Acho que eu não vou passar. Porque na hora. Por mais que eu fique bem agora. Na hora eu fico nervosa. Eu tava pensando muito nisso, né? E realmente. Quando foi no segundo exame. Eu fiquei bem nervosa. Porém, eu já sabia como que era. Então, não ficou tanto igual do primeiro dia. E aí, na segunda eu passei, gente. Quando eu vi aquele lá, aprovado. Nossa, gente. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz. De ter conseguido tirar. Porque fazia muito tempo que eu queria tirar. Que eu queria ter mais liberdade pra dirigir. E aí, eu consegui tirar, gente. Fui aprovada. E só aguardei mesmo a minha carta chegar em casa. Depois que a minha carta chegou em casa. Aí, sim. Eu fui pegar o carro automático. Porque eu só tava dirigindo com o carro de trocar a marcha. E aí, com o carro automático. Eu tive que aprender do zero de novo. Mas foi muito mais rápido. No primeiro dia, eu já tava dirigindo já. Só que algumas coisas eu fui errando. Que o Rafa, ele foi me instruindo. E ele tá me ensinando até agora, né? Porque tem muita coisa que eu não sei, né? Eu tô aprendendo. Mas eu tô praticando. E esse é o importante, né? A gente praticar. Pra poder a gente pegar o hábito de dirigir. Eu sei que vai ficar muito mais fácil depois pra mim. Mas hoje, tá um pouco tenso ainda, né? Porque... Na rua, eu tô dirigindo bem. Só que virada, eu tenho medo de virar errado, né? Então, às vezes, eu acabo errando algumas viradas. Mas eu viro certo. E também, gente... Na avenida, quando a gente anda muito rápido, eu fico com medo. Mas é a questão mesmo de ficar atento. Porque eu acho que isso vai ser... Em qualquer avenida que anda rápido, vai ter... A gente vai ter que ter mais atenção. Então, foi um pouquinho tenso quando eu andei. Porque você tem que ficar atento. E eu não sabia. Primeira vez que eu tinha dirigido a 60 por hora. Então, foi um pouquinho tenso pra mim. Mas aí, agora, eu tô dirigindo na rua normal, virada. Eu fico um pouco preocupada. E também, é de entrar aqui na garagem do nosso prédio. Eu ainda não consegui entrar na garagem do nosso prédio. Porque é muito estreito o portão, gente. E aí, fica difícil de eu entrar certinho. Eu já entrei duas vezes aqui na garagem. Só que eu fico com muito medo. E aí, fica... Na hora de subir... Porque tem uma subidinha na nossa garagem. Na hora de subir, ele fica assim, ó. O carro meio que coisando assim. Porque eu vou acelerando aos poucos, sabe? Eu tenho medo de acelerar na subida. Mas na hora de sair, eu tô conseguindo sair tranquilo. Descida, eu consigo dirigir tranquilamente. Só a subida que eu tô naquelas, né? Não tô conseguindo dirigir muito bem. Mas isso eu acho que vai ser com a prática, né? Conforme eu vou pegando o carro, eu vou praticando mais. Eu vou pegando mais o jeito. E eu acredito que logo, logo eu tô pilotona aí. Pilotando pra tudo que é canto. Mas é isso, gente. Esse foi o meu processo pra eu poder tirar a minha carteira de habilitação. Espero, gente, que a minha história tenha ajudado vocês a motivar também, né? A você continuar a querer tirar a carta de habilitação. Ou então, se você já tirou a carta de habilitação e você não tá dirigindo. Porque eu sei que muita gente tira a carta, mas acaba não dirigindo por medo. E, gente, esse medo sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, pratica, minha filha. Que você vai conseguir. Na prática que a gente aprende. A gente vai errar? Vamos errar. Mas é com o erro que a gente aprende, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Comenta aí, me dizendo o que vocês acharam do vídeo. Interajam bastante no vídeo. Porque é isso que me motiva a continuar a gravar vídeo aqui pro canal. Vocês comentando aí, gente. Eu recebo cada comentário carinhoso. Que eu fico apaixonada com vocês. Mesmo que eu não conheça vocês. Que eu não veja vocês. Eu tenho um carinho imenso por vocês. Por todos os comentários que vocês colocam aqui no vídeo, tá? Então, interajam bastante aí. Que vai ajudar também o crescimento do canal. E quanto mais você comentar, mais eu vou ficar animada. Pra continuar gravando pra vocês os vídeos, tá? E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!